Olá, seja bem-vindo ao Conexão Educar, um projeto educacional do Programa Energia Inteligente da CEMIG. O crescimento urbano e industrial, associado ao aumento da população, gerou maior consumo de recursos naturais e fontes de energia. Você já pensou como será a disponibilidade de recursos naturais e energia elétrica no futuro? Pois é, precisamos nos mobilizar para amenizar os impactos da escassez desses recursos naturais. E sob esse olhar surgiu o projeto Conexão Educar, uma iniciativa do Programa Energia Inteligente que busca propagar e difundir conceitos que estimulem a mudança de comportamento das pessoas quanto ao uso eficiente e seguro da energia para a conservação dos recursos naturais. Promovido pela CEMIG, Secretaria de Educação e Governo de Minas Gerais, O Conexão Educar segue as recomendações do Programa de Eficiência Energética, PEE, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O objetivo principal dessa ação é fomentar a mudança de hábito da população em relação à utilização sustentável da energia elétrica. Para isso, visa a capacitação de professores das escolas estaduais, permitindo assim que a construção do conhecimento seja desenvolvida com potencial multiplicador aos estudantes do ensino fundamental nos anos iniciais e finais. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o conteúdo desse projeto? A metodologia A metodologia do projeto engloba a realização de encontros de capacitação dos professores, distribuição de material didático e tecnológico para a realização das atividades de orientação dos estudantes nas escolas, acompanhamento e aplicação de pesquisas, promoção de workshop, publicação de revista e verificação dos resultados obtidos. Adesão das escolas selecionadas Para a adesão ao projeto, foram selecionadas 1.122 escolas estaduais de ensino fundamental que compõem o Programa de Governo Escolas Sustentáveis. Cada escola contemplada indica de dois a cinco professores para participar dos encontros de capacitação. Além disso, com o objetivo de realizar a medição dos resultados da mudança de hábito nas residências mineiras, cada escola também disponibiliza 50 cadastros de estudantes matriculados para que a CEMIG realize o acompanhamento do consumo de energia nas casas escolhidas durante a execução do projeto. Encontro de capacitação Após a adesão das escolas e para facilitar a capacitação dos professores, o Conexão Educar promove um dia de atividades com o corpo docente em locais polo devidamente selecionados pela Secretaria de Educação. Nessa oportunidade é apresentada a metodologia e o material didático sugerido pela Secretaria de Educação e CEMIG, além de ser uma ótima oportunidade para promover a integração entre os educadores. Após a realização do encontro de capacitação, um certificado digital será emitido para os participantes. Material didático Elaborado pela Secretaria de Educação e CEMIG, o material didático envolve a disponibilização de livros para os professores e estudantes, tutoriais das atividades sugeridas traduzidos em libras, áudio e e-book armazenados em pendrive. Esse material didático e outras informações do projeto são disponibilizados também no site educacional da CEMIG, na plataforma Escola Interativa e site da Secretaria de Educação. Vale destacar que as escolas públicas estaduais selecionadas que atenderem aos pré-requisitos necessários para adesão ao projeto, ou seja, de 2 a 5 professores capacitados e 50 cadastros de alunos disponibilizados, receberão os materiais didáticos denominados Kit Escola, Kit Professor e Kit Aluno, para a realização das atividades em sala de aula, sendo Kit Escola, um notebook, um projetor multimídia, um sistema de som. Esse Kit permite que os conteúdos digitais sejam projetados para todos os estudantes em sala de aula. Kit Professor Uma pasta para curso, um livro do professor, dois livros do estudante, um dos anos iniciais e um dos anos finais, um bloco Moleskine de anotações e caneta, um pendrive, formulário de pesquisa. Distribuído no dia do encontro de capacitação, esse Kit permite que o professor conheça antecipadamente o material didático sugerido. Kit Aluno Um livro dos anos iniciais ou um livro dos anos finais. O conteúdo de cada livro está adaptado para a linguagem escolar do ensino fundamental dos anos iniciais e finais. Acompanhamento e pesquisas Além da pesquisa aplicada ao final de cada encontro de capacitação, algumas escolas serão selecionadas para participar de uma pesquisa que envolverá os diretores, professores e estudantes das escolas que receberam o material didático. O objetivo é mensurar alguns resultados obtidos pela metodologia adotada no projeto. Workshop Publicação da Revista Além da realização de workshop com público-alvo proposto, o Conexão Educar irá publicar uma revista com matérias de destaque de ações realizadas pelos professores. Pronto! Agora você já sabe um pouco mais sobre esse projeto. Conexão Educar Uma iniciativa da CEMIG, Secretaria de Educação e Governo de Minas Gerais. Conexão Educar